Boa tarde, queridas crianças. Agora nós vamos começar com as nossas histórias da época de São Micael. Muitas são muito conhecidas e algumas nem tanto, mas hoje eu vou contar uma que muitos de vocês já ouviram, mas é sempre bom ouvir de novo. E ela... E ela é assim. Havia um homem em uma pequena vila que tinha muitos filhos. Ele tinha mais filhos do que o que a gente pode contar numa peneira. E aí nasceu mais um. E ele precisava encontrar alguém que aceitasse ser padrinho do seu filho. Ele já havia convidado muitas pessoas da cidade para padrinharem os seus filhos. Então ele teve a ideia de ir lá no meio da estrada e esperar para a primeira pessoa que passasse, ele convidar. E assim foi. Ele foi para o meio da estrada. E lá estando, logo ele viu um senhor grisalho, vestido todo de cinza, que vinha descendo a estrada. Ele foi até ele e falou assim. O senhor aceitaria me ajudar no batismo do meu filho? Ah, com muito prazer, respondeu o senhor. E o senhor foi com ele até a igreja para acertar tudo e resolver toda a situação do batismo. E no dia do batizado, ele trouxe de presente um bezerrinho, que tinha nascido no mesmo dia que o seu afilhado. E esse bezerrinho tinha uma estrela na testa. Então foi feito o batismo e tudo correu bem. Quando esse menino chegou num tamanho que já dava para ele caminhar, ele começou a acompanhar o seu bezerrinho ao pasto. E todos os dias ele saía com o bezerro, que ia caminhando pelo pasto, até chegar no alto de uma colina, onde tinha uma bela árvore. E o bezerrinho já estava bem crescido e esse bezerro falava. E ele dizia assim para o menino, agora você pode deitar aqui e descansar enquanto eu vou procurar o meu pasto. E assim o menino fazia. Deitava ali, tocava um pouco de flauta, sonhava um pouco e acabava adormecendo. O bezerro, assim que ele dormia, rapidamente saia numa corrida e ia para os pastos celestiais. E lá ele comia as flores das estrelas. E quando chegava a hora do sol se pôr, ele voltava e acordava o rapaz, o menino, e voltavam para casa. Isso aconteceu até que esse rapaz completou seus 20 anos. E agora esse bezerro era um touro, com chifres maravilhosos e fortes. E nesse dia, esse touro falou para o rapaz assim, Hoje, nós vamos até o castelo do rei, porque você vai chegar lá e pedir ao rei uma espada que tem o comprimento de sete varas. Uma espada de ferro. Porque você vai se oferecer para ir buscar a princesa. O rei anda muito triste, porque a princesa foi pega por um dragão. E ninguém sabe aonde ela está. Tá bom, vamos. Então suba aqui no meu cangote. Segure-se bem nos meus chifres e logo estaremos lá no castelo. E assim foi. Rapidamente chegaram ao castelo. O rapaz desceu e o touro falou, é sua vez de ir lá falar com o rei. E ele foi e falou com o rei, que estava disposto a ir procurar a princesa e resgatá-la. Mas que ele queria, então, uma espada de sete, de comprimento de sete varas de ferro. O rei lhe deu com prazer a espada, mas disse a ele que não acreditava que seria possível resgatar a princesa, porque ele sabia onde a princesa estava. Ela estava num castelo em chamas, que era o castelo desse dragão. E pra chegar lá era muito difícil, porque tinha que atravessar uma serra intransponível e depois um mar terrivelmente perigoso. E então chegaria a esse local, aonde estava esse castelo em chamas e ninguém conseguia se aproximar. E se por acaso conseguisse se aproximar, teria que vencer o dragão, que tinha doze cabeças. Tudo bem? O rapaz se despediu do rei e foi até o touro. E o touro falou, suba no meu cangote, segure-se bem e cuide bem dessa espada. Tá certo. E foram cavalgando e logo, logo o rapaz avistou lá longe a serra imensa, com muitas montanhas altíssimas. E ele falou, pode parar, não vamos conseguir ultrapassar essa serra. Ah, vamos sim. Segure-se bem e verás. E lá foi o touro, cavalgando, cavalgando, chegar até a primeira montanha. E o touro falou assim, agora você desce e espera. E o touro foi até a montanha, encostou a sua poderosa cabeça com aqueles chifres poderosos, bateu o casco no chão e juntou toda a sua força e foi empurrando, empurrando, empurrando. E empurrou todas as montanhas, de tal forma que eles atravessaram aquele caminho, sem ter que subir nenhuma montanha. E continuaram cavalgando. Logo, logo, mais um pouco à frente, o príncipe começou a sentir aquele cheiro gostoso que a gente chega quando vai chegando na praia, que é o cheiro do mar. Vocês já perceberam que o mar tem um cheiro especial? E também ele fica molhado e salgado. Hum, agradável. Mas, ele começou a ver as ondas. E eram ondas muito altas, com muita espuma. E ele falou, pode parar. Não tem como a gente atravessar esse mar. Deixe por mim. E segure-se muito bem nos meus chifres. E segure bem essa espada. Tá certo. E lá foi o touro. Quando ele chegou na beirinha do mar, ele começou a engolir essa água toda. Engoliu, engoliu, engoliu a água de todo o mar, de tal forma que foi possível eles atravessarem esse mar com as patas do touro secas. E eles continuaram. Foram andando. Já estavam longe do mar. Quando começaram a ver uma fumaça muito branca se elevando ao céu. E lá embaixo um fogaréu. E o calor foi aumentando. E o rapaz falou, não, nós vamos morrer. Esse calor é insuportável. O touro só fez assim com a cabeça. E continue. Segure aí. Ele nem falou, porque não podia falar. E ele foi, 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 foi correndo até lá. Quando chegou na beira do fogo, ele surtou toda aquela água que ele havia tomado sobre o fogo do castelo em chamas do dragão. E aí sim a fumaça ficou branca, 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 branca. E se elevou aos céus. Porque apagou o fogo. Assim que acabou esse fogo. Ele sentiu a terra chacoalhada. E aí o touro falou, agora o negócio é com você. Plante suas pernas e seus pés bem plantados no chão. E de uma só vez, com essa espada, você tem que cortar todas as doze cabeças. Deixa comigo, disse o rapaz. Costou-se lá com os pés firmes no chão. E com toda coragem, ergueu aquela espada. E quando o dragão chegou, ele... E lá foram rolando as doze cabeças pelo chão. E cada uma que caía, chacoalhava mais ainda o chão. Até que por fim, o corpo do dragão foi para um lado. E as cabeças rolaram para o outro, chacoalhando, chacoalhando aquele chão. O touro falou assim. Até aqui foi a minha missão. Daqui para frente é a sua missão. Agora você entra nesse castelo que não está mais em chamas. Pegue a princesa e vá caminhando com ela de volta ao palácio real. E daqui eu me despeço. E assim foi que ele, ó... Que despediu e subiu a sua passagem celestial. O rapaz resgatou a princesa. Tomou-a pela mão. E ela ficou muito feliz. E foram caminhando. E não foi tão longa essa caminhada. Logo eles chegaram ao rei. Que ficou muito feliz com aquele resgate da sua princesa. E ela gostou daquele rapaz. E assim foram realizadas as bodas. E no tempo adequado, esse rapaz tornou-se rei. No lugar do rei que já havia falecido. E ele e ela foram felizes. Até o dia que chegou o dia deles irem para o céu. E assim acabou-se essa história. Entrou por uma porta. Saiu por outra. Quem quiser que conte outra. E hoje eu me despeço. A partir da próxima semana, nova contadora assumirá esse posto. Até o Natal.